Alô, alô! Vamos falar um pouquinho sobre 2015, um ano que promete ser muito quente, porque vai ser regido por Marte, um dos planetas mais guerreiros, aliás, o mais guerreiro de todo o Zodíaco, né? Então vamos aos destaques astrais de cada signo. Áries. Áries, prepare-se para viver um ano espetacular, hein? O período será perfeito para você colocar seus projetos em ação e alcançar grandes vitórias, ainda mais se explorar a sua garra, sua confiança e a capacidade de iniciativa. Com dinamismo, paixão e ousadia, vai conquistar o que pretende, Áries. No amor, saberá contar com a sorte, seduzir e vai também curtir emoções intensas em 2015. Alô, alô, touro! Vamos conferir para você os principais destaques astrais de 2015. Olha só, determinação, você vai contar com esta e outras características para se dar bem no ano novo. Se também souber explorar a intuição, coragem e astúcia que as influências astrais vão te proporcionar, aí, melhor ainda, né? Vai viver o ano dos seus sonhos. Batalhe pelo que quer, combata a ansiedade e procure firmar boas parcerias e alianças, sobretudo com as pessoas que você ama. Alô, gêmeos! O que você espera de 2015? Vamos então aos principais destaques astrais para o seu signo. Sua simpatia, comunicação e seu comportamento sociável vão brilhar no novo ano. Você também vai contar com um carisma exuberante, vai exercer uma forte liderança e vai influenciar mais as pessoas. Vá atrás dos seus propósitos, hein? E confie em sua boa estrela, mas cuide com carinho da sua saúde para tirar o melhor proveito das suas energias e consagrar o seu sucesso. Alô, alô! Agora o meu papo é com você de câncer, que também está querendo saber o que os astros reservam para 2015, né? Vamos aos principais destaques. Olha, os astros vão dar um belo impulso para as suas conquistas e prometem uma temporada incrível em sua vida pessoal e profissional. Explore sua vitalidade, força de vontade e sua motivação para lutar por tudo o que você ambiciona em 2015. Empregue seus talentos e o seu tempo com sabedoria. Aprenda a domar ansiedade e mantenha o foco nos sonhos que deseja conquistar. Valeu, câncer! Ô, leão! Olha aí, leão! O que você está esperando de 2015, leão? Confira aí! Eis um ano indicado para investir em novos horizontes, ampliar seus conhecimentos e consolidar mudanças importantes em sua vida. Com Júpiter no seu signo e Marte agindo em favor das suas realizações, não faltarão sorte, boas energias e estímulos poderosos para você transformar seus desejos em realidade. Ouse, tenha fé e construa as suas esperanças, leão! Se você é de virgem, fique ligada, fique ligado porque agora eu vou dar os principais destaques astrais de 2015 para o seu signo. A paixão vai esquentar para valer, hein? E você pode esperar emoções intensas no novo ano. O período também será de aprendizados, transformações e crescimento. Use sua disciplina, sua organização e aplique as suas experiências, virgem, com sabedoria, para vencer desafios e alcançar o que se propõe. No segundo semestre, Júpiter vai trazer ótimas energias e mais sorte ainda para a sua vida, valeu? Agora é hora de falar com você de Libra, que também está na expectativa do que 2015 pode trazer para o seu signo, não é? Olha, chegou a hora de agir e mostrar ao mundo do que você é capaz. Revele seu poder de decisão, confie em suas escolhas e explore a sua capacidade de iniciativa no ano de Marte. Sua energia vai se elevar, a paixão pela vida ficará mais forte e suas atitudes vão fazer toda a diferença, sobretudo nas relações pessoais. Uma história de amor arrebatadora pode começar. Valeu, Libra! Minha irmã astral, meu irmão astral de escorpião, agora é com você. Vamos aos principais destaques de 2015 para o seu signo. Sua sede de conquista vai aumentar no reinado de Marte, hein? E você terá mais garra para buscar o que ambiciona. Vai dar duro para alcançar seus objetivos e não desanimará diante de obstáculos. Mais do que nunca, terá consciência da força que possui e saberá transformar desafios em oportunidades. No amor, aguarde um ano intenso e ardente. Ideal, né? Para você se apaixonar. Valeu, escorpião! Ô, minha amiga de Sagitário, meu amigo de Sagitário, agora vamos aos principais destaques astrais para o seu signo em 2015. O ano chega com promessas positivas e estímulos poderosos vão marcar presença em sua vida. Você vai ter muitas oportunidades para saborear prazeres, divertimentos, conquistar amores e amizades. A sorte vai soprar em sua direção, mas procure devagar, tá? Com gente que você não conhece bem. Siga mais suas impressões e não se guie apenas pelas aparências. Valeu, Sagitário! Filhas e filhos de Capricórnio, agora é com vocês, hein? Vamos dar os destaques astrais de 2015 para o seu signo. Determinação, vontade de vencer e coragem serão seus trupos no novo ano. Aproveite Capricórnio para centrar forças nos projetos que ajudem a melhorar a sua qualidade de vida e também a dos familiares, né? No romance, seu jeito vai ficar mais cúmplice, mais fogoso e sua dedicação fará diferença sim. Com o apoio dos astros e sua perseverança, você vai afastar desafios e conquistar o que quiser. Valeu, valeu Capricórnio! Boa sorte! Alô Aquário! Você também está ligadinha, ligadinho para saber o que Marte e os demais planetas reservam para o seu signo em 2015? Confira! O cenário do novo ano será dos mais favoráveis para as suas relações pessoais e profissionais. Nos assuntos amorosos, você pode se apaixonar e assumir compromisso firme, viu? É, também vai ter garra para se aperfeiçoar, ir atrás dos seus propósitos e vencer na vida. E ainda contará com muita habilidade para defender o que acredita e o que deseja. Valeu Aquário! Minha amiga de peixes, meu amigo de peixes, agora é com vocês, hein? Vamos ver os principais destaques astrais de 2015 para o seu signo. O novo ano será dos mais indicados para você batalhar por seu progresso material e conquistar a estabilidade que tanto deseja. Concentre-se em suas metas e explore a sua capacidade de iniciativa, a sua ousadia e o dinamismo para tirar de letra os desafios que podem aparecer. No amor, valorize a integração com sua alma gêmea, supere o sentimento de posse, né? E busque o caminho da sintonia. Valeu Peixes!